20 homens encapuzados e fortemente armados atacaram inicialmente a sede do 21º Batalhão de Polícia Militar em Francisco Beltrão e seguiram em direção a uma agência bancária no centro da cidade. A ação felizmente é apenas uma simulação de defesa territorial, que serve para além de pôr em prática a estratégia de atuar contra o crime organizado, como aconteceu em Guarapuava na noite do dia 17 e madrugada de 18 de abril deste ano, mas também para outros crimes. Reforçando que a ajuda da população, fornecendo informações aos policiais, sempre é bem-vindo. Mais importante que as câmeras de segurança das cidades são os populares, os civis, que visualizam, até às vezes como vizinhos ali do estabelecimento bancário, a situação ocorrendo em loco. Ou seja, o cidadão não precisa se expor, sair na janela. Ele vai visualizar, ele vai começar a escutar os barulhos de bomba, enfim. A primeira situação que a população pode ajudar a polícia militar é ligar no 190. Então a polícia militar é 24 horas por dia ligada no 190. Então é fácil acesso, todo mundo já sabe, é só ligar e passar as informações. O popular lá vai visualizar a cor de um veículo, vai falar, ó, tem dois veículos aqui, um azul e um verde. O pessoal está assaltando o banco, estão assaltando a farmácia, enfim. Diante dessas informações, a polícia militar já está com o modelo do veículo, a cor, e começa toda a mobilização. Atuaram no exercício militar como assaltantes policiais do 3º BPM de Pato Branco. Cerca de 60 policiais do 21º Batalhão de Francisco Beltrão foram envolvidos em toda a ação, que contou inclusive com bloqueios em pontos estratégicos. Esses pontos de bloqueio, eles já existem há muito tempo. Esses simulados serviam para a gente testar o tempo de resposta. Então, hoje, os policiais ali que se passaram por assaltantes, eles não falaram para nós para qual lado eles iam fugir. Nessa situação, eles acabaram escolhendo a saída para a ampere e diante da primeira passagem de câmera que tem na rodovia e do bloqueio que a gente já tinha efetuado, a gente deu para o encerrado. Mas é claro, se fosse uma situação real, o que nós faríamos? O plano de defesa territorial colocado em prática nesta noite de terça-feira foi possível após um centro de controle ser montado rapidamente. O tempo para o encontro dos oficiais neste local foi considerado pelo comandante do batalhão positivo. As nossas equipes foram acionadas, as equipes que estavam de serviço para fazer um pronto atendimento e na sequência foram acionados os nossos policiais que estavam de folga. Inclusive eu e os demais oficiais aqui, todos estavam nas suas residências como se ninguém soubesse de nada. Então, esse tempo é que nós iríamos calcular o tempo que nós juntaríamos todas as nossas equipes para fazer essa pronta resposta. Então, inicialmente, em torno de 80% do nosso efetivo respondeu em 15 minutos, porque isso é um índice muito bom. O posto de comando nós estabelecemos já a partir do décimo minuto, até por conta aqui da cidade que é bastante próxima às residências dos policiais, então em torno de 10 minutos nós já tínhamos aqui o posto de comando estabelecido. Além da troca de tiros, granadas de lacrimogênio e até mesmo um atirador de elite, foi posicionado no terraço de um prédio. No entanto, o comandante ressalta que nestas situações de crise, a polícia busca evitar confrontos na área central da cidade. A ideia da polícia, a doutrina da polícia nesse sentido, é que não haja uma intenso troca de tiros nesse ambiente, principalmente na área central, para não colocar em risco a vida das pessoas. E foi isso que foi realizado. Houve ali uma troca de tiros, onde houve uma quebra no planejamento dos marginais e daí eles saem fugindo para qualquer rota. E o exercício terminaria quando esses marginais passassem pelos pontos onde nós já tivéssemos mobiliado com o nosso efetivo. Então nós tínhamos alguns policiais ali próximo do crematório, os policiais estrategicamente aguardando a passagem desses marginais e quando eles passaram por ali, foi novamente efetuado alguns disparos e daí toda a área do 21º Batalhão e toda a área sudoeste dos 26 municípios aqui deslocariam para pontos previamente estipulados, pontos estratégicos que são definidos e somente a polícia militar tem conhecimento desses pontos para que a gente fizesse um enfrentamento num ambiente rural, longe do centro da cidade, onde não colocasse em risco a vida das pessoas que não estariam envolvidas nessa ação.